Lindezas, dia de queimar calorias, de derreter gordurinhas, treinando em casa, fazendo uma caminhada, sem você precisar sair pra rua, não depende se tá frio, se tá chovendo, não, você vai treinar em casa, fazendo uma caminhada super eficiente pra queimar gordurinhas. Vem! A gente já fez esse projeto vários, vários anos, ai, tava mesmo com a cor conta ligada, vários e vários anos, e esse projeto sempre foi um sucesso, porque facilita as pessoas a começarem a se exercitar, então se você é sedentário, sedentária, se você já treinou antes e ficou parado por um tempo, voltar fazendo uma caminhada é super, super, super indicado e faz muito bem pra sua saúde. Você vai recuperando seu condicionamento físico, vai recuperando seu shape e preparando pro verão, é agora no inverno que a gente prepara pro verão, né? E eu vou te garantir que hoje você vai caminhar um quilômetro, por isso eu coloquei meu reloginho aqui pra monitorar, pra gente fazer exatamente um quilômetro, pelo menos um quilômetro, tá? Antes de começar o vídeo, aperta o botão do curtir, enquanto você vai apertando o botão do curtir, eu vou soltando a música aqui, não esquece de apertar o botão do curtir, às vezes você acha que é bobagem, ah, tá aqui a curtir, já gostei mesmo, deixa quieto. Não, não é bobagem, essa é a ajuda que você dá pro nosso canal, e eu te peço, por favor, pra você apertar o botão do curtir, pra que esse vídeo possa chegar na casa de mais pessoas, tá? Vou soltar aqui, aumenta o som, e a gente começa fazendo um aquecimento. Olha pra mim, pernas afastadas, alonga pro lado, alcança alto, como se fosse levar a pontinha dos seus dedos lá no teto, ó, ponta do pé, ponta do pé, só isso. Começa basiquinho, fazendo um movimento pra trabalhar e aquecer suas ponturrilhas, pra começar a bombar o sangue de baixo pra cima também, fazendo o seu corpo entender que o esforço vai começar. Carol, é importante isso? Super importante. Você começar num ritmo um pouquinho mais lento, um pouquinho mais controlado, e avançando conforme a aula vai crescendo, conforme a aula vai ficando mais quente, tá? Prepara com os dois pés agora, ó, sobe e desce. Ativa suas coxas, ativa seu glúteo e ativa o seu abdômen, não deixa ele relaxado durante a aula não, tá? Eu adoro essa música, eu devo perceber, né? Prepara, quatro, três, dois, marcha. Fica na marcha. Pernas um pouquinho afastadas. Não quero um pé grudado no outro, porque pra começar, com a base mais afastada fica mais fácil. Prepara aí, eu quero. Mais quatro, três, dois, olha pra mim. Ponta, ponta, marcha. Repete. Ponta, ponta e marcha. Essa pontinha pra ativar sua panturrilha. Se você estivesse caminhando na rua, você não ia fazer isso nunca. Então aqui a gente consegue misturar alguns movimentos mais localizados, e importantes pra você evoluir no treino com movimentos mais globais, como a caminhada, tá? Ai, deu tilt, eu não sei quanto que eu caminho e quanto que eu faço com a perna. Só copia. Se tiver difícil de copiar, não tem problema. Vai no seu ritmo e no seu tempo. Carmelo, por favor. Toda vez, gente. Vou ter que colocar uma coleta em você, filho. Continua. Ó, ponta. Ponta. E marcha. Começou a sentir a panturrilha queimar? Pernas um pouco mais afastadas. Fica na marcha. Manda ver. Sobe esse joelho. Levanta o peito e faz uma postura orgulhosa de quem tá aqui. Feliz porque tá treinando. Às vezes não tá, não, tá? Às vezes no comecinho você começa assim, meio, ai, meu Deus, não acredito. O que eu tô fazendo aqui? Mas depois você vai ver que vai valer a pena. Continua na marcha. Olha pra mim. A gente vai continuar na ideia de pegar um pouco mais sua panturrilha. Então, sempre que você voltar pro chão, você encosta primeiro a ponta do pé e depois o calcanhar. Vai assim pra amortecer um pouquinho o impacto. E aí começa aqui, ó. Fazer um passo super curtinho. Alternando, jogando o peso de um lado pro outro, de uma perna pra outra. Agora presta atenção que vai entrar o refrão. Eu vou fazer você abaixar um pouco o tronco, mantendo a coluna reta. Ó, e acelera. Um, dois, três, quatro. Fica. Movimenta o braço. Movimenta a perna. Eu sei que sua panturrilha já tá doendo e daqui a pouquinho você vai descansar ela. Confia em mim. Fica. Um, dois, três. Gruda o um bígula nas costas. Tamo terminando aqui já. Manda ver. Um, dois, três, quatro. Fica. Fica. Tô olhando aqui nossa distância percorrida. Conta quatro. Três, três, dois, um. Ai. Abre e fecha. Descansa a panturrilha. Mas não descansa o coração. A gente continua se movimentando na intenção de queimar mais calorias. De queimar mais gordurinhas. Olha só. Eu vou cruzar a perna na frente. Ponta do pé pra cima. Um, dois, três. Mexe o braço. Se você colocar braço, é melhor. Se não der pra colocar, não tem problema também. O importante é você se mexer. É que às vezes a gente coloca braço e aí começa a ficar muito difícil, né? Aí você começa a dar tilt no tico e teco. Então se der tilt, para o braço. Mas se não, continua usando ele. Pensa que você consegue otimizar o treino usando o braço. Chuta o bumbum agora, ó. Para o braço. Só isso. O trabalho estava lá atrás, mas concentrado na panturrilha, né? A gente continua com o trabalho lá atrás, mas agora concentrado em posterior de coxa. Chuta duas vezes. Um, dois. Um e dois. Deixa uma perna flexionada. E a outra semi-flexionada no chão. Mais uma só. Perfeito. Lembra daquela caminhada aqui, ó? Lado. Lado que a gente fez antes. Com o braço agora, ó. Frente e frente. Abaixa um pouquinho o seu bumbum que fica quase igual um agachamento isso. Mais uma vez cada lado e acelera. Vem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quero mais oito. Oito, sete. Prepara! Você vai chutar o bumbum. Uma vez. Fica. Um para cada lado. Começa a dar mais intensidade. Descendo mais. Abaixando mais seu bumbum. Umbigo nas costas. Quero mais oito vezes. Vem. Oito. Sete. Não me abandona. Seis. Cinco. Quatro. Mais três. Presta atenção. Marcha. Só marcha. Joelho pra frente. Cuidado pra não ficar fazendo isso aqui, ó. Deixando o pé pra dentro, tá? É pé reto pra frente. O joelho acompanha a ponta do seu pé. Mantenha. Mais um pouquinho só. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Abaixa o corpo. Distribui o peso. De um lado pro outro. Abaixa mais. Põe o braço. Vou acelerar. Manda ver. Lado a lado, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fica aí que a gente tá terminando já. Terminando essa música. Bora. Tô olhando aqui, ó. Nós chegamos na metade do trecho. Na metade do trajeto. Se der chute com esse braço aqui. Faz aqui, ó. Ele solto. Quatro. Três. Dois. Um. Marcha. Uh! Se mexe. Ó, metade do trecho já. Já passou da metade, na verdade. Tem mais duas músicas. Aproveita. Dando o seu melhor. Duas músicas pra gente fechar o treino. Duas músicas curtinhas. E a gente vai percorrer mais 500 metros. Só isso, tá? Olha pra mim. Lembra daquela cruzada que a gente fez na frente? Cruza. Cruza. Só que agora, dobrando a perna que fica. Uma perna fica. A outra vai. Bem esticada. Força. No glúteo da perna que fica. Alonga. Fica. Agachando. Eu toco na frente. Toco do lado. Troco o lado. Uh! A caminhada não fica mais dinâmica? Mais gostosa? Tudo passa mais rápido. E você ainda consegue trabalhar mais bumbum do que numa caminhada convencional. Outro lado. Fica. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Olha pra mim. Vou pisar. Aberto e voltar. Voltar. Abre. Abre. Volta. Volta. Abre. Abre. Ponta do pé ligeiramente pra fora. Não é pé de palhaço, mas também não é fechadinho. É a mesma coisa, só que agachando na frente. Vem. Desce. Volta. Bumbum pra trás, fazendo aquele agachamento perfeitão que a gente conhece. Nunca o agachamento pode ser assim, tá? Joelho indo pra frente. É aqui, ó. Bumbum indo pra trás, tá? Pra trás e pra baixo. Oito. Vem. Sete. Se precisar, fica só em cima. Se tiver difícil, agachando, fica aqui. Combinado? Só não vale parar. Me acompanha até o final dessa aula. Marcha no lugar. Respira. Pega fôlego. E a gente vai voltar a tocar na frente. Olha pra mim. Toca. Toca. Alternando o lado. Sem deixar de abaixar um pouquinho o seu corpo. Agora eu quero oito pra cada lado. Fica oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Outro lado. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Abre, fazendo um V na frente. V. Volta. V. E volta. Uh! Tá vendo que eu comecei a dar uma baixadinha já? Comece a ganhar amplitude agora. Comece a descer um pouquinho mais já. Pra ir caprichando. E a hora que o refrão entrar, você vai estar lá embaixo. Tenta. Lembrando que o bumbum tem que ir pra trás e pra baixo, tá? Vem comigo. Prepara. Eu quero com amplitude agora. Arrasa. Bora. Desce. Volta. Desce. Volta. Quero mais. Desce. Desce. Volta. Volta. Só mais um pouquinho aí. Mais oito repetições, pode ser? Conta comigo. Oito. Sete. Vem. Seis. Cinco. Uh! Quatro. Três. Desce o bumbum. Cruza na frente. Fica. Cruza. Cruza. Fica cruzando. Recupera o fôlego. E se prepara pra última música. Se eu te falar que faltam 150 metros pra você completar um quilômetro. Você acredita? Rapidez. Olha só. Quero você com a ponta dos pés pra frente. Ponta. Uma agachadinha. Ponta. Uma agachadinha. Carota, achei de agachamento hoje. Não precisa descer muito, tá? Aqui eu quero você só... Respirando. Sentindo coxa e bumbum. Ponta. Desce o bumbum. Ponta. Desce o bumbum. Uh! De novo. Quatro. Três. Dois. Segura o corpo aqui em cima. Fica. Uma perna sobe de cada vez. Sobe. Sobe. Quero você tentando saltar. Carol do céu. Era sem impacto, não era? Se não der, saltando. Vai aqui, ó. Eu quero o joelho alto. É isso que eu quero. Se der, você salta. Mão no joelho, sem abaixar o tronco. Lado. A lado. Bora. Cem metros. Cem metros só. Quatro. Três. Dois. Vamos tentar dar uma acelerada? Vem, ó. Um, dois, três, quatro. Coloca braço. Não para. Só mais quatro vezes de cada lado. Três. Não é verdade, não é três, quatro, né? Dois. Mais uma. Um. Marcha. Pontinha do pé pra frente. Aquela agachadinha. Ponta de pé. Agacha. Ponta de pé. Desce. Fica. Não esquece. Se você estiver fazendo isso aqui, ó. Tá errado. Tá sobrecarregando o joelho. É bunda pra trás. Senta em um banco. Imagina que tem um banco lá atrás e você vai sentar. Oito. Sete. Vem. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Uma perna de cada vez. Bora. Lado. Lado. Se der, faz um saltito. O que significa o saltito? É você trocar de perna enquanto a outra ainda tá no ar. Não tem problema. Se não der certo, pode ser aqui. Acelera. Deu um quilômetro. Bora. Vem. Vem. Você já vai descansar. Confia. Confia. Aguenta. Se passar um pouquinho de quilômetro, não tem problema. Só não pode dar menos, né? Continua. Marcha. Respira. Respira marchando. Você não pode parar no meio do caminho. Aproveita. Capricha mais ainda que você tá na parte do bônus. Uns metrinhos extras aqui agora. Até o final dessa música. Braço. Perna. Concentração. E não me abandona. Conta quatro. Três. Dois. Uma perna de cada vez. Pro alto. Vem, ó. Lado. 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 Sobe o som aí. Manda ver. Encaixa esse braço na frente. Ai, ai, ai. Estamos acabando já. É fim de treino. Fim de aula. Não me abandona. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Tá calor, viu? Três. Dois. Acelera. Pro final. Bora. Carol, não dá pra fazer essa corrida, não. Vem pra cá. Faz baixinho. Mas eu quero rápido. Pra terminar. Pra terminar. Dá o seu melhor. Vem. 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 Ai, ai, ai. Respira. Não para de se mexer de repente, não. Abre e fecha. Quanto que foi? Vem. Quase um quilômetro e duzentos. Olha que tudo, gente. E se você resolver voltar essa música aqui ainda, essa aula, na verdade. Se você voltar essa aula, imagina que você vai fazer dois quatrocentos. Olha isso. Se eu fosse você, eu voltava. Bebe um golinho de água. Volta esse vídeo. Ou então, pega o vídeo de ontem, do Caminhada em Casa. Ou o vídeo da semana passada. Faz mais uma aulinha. Aproveita que você tá com tempo aí. Vai. Passa rapidinho. Dois minutinhos e você mata uma aula. Fechou? Não esquece de deixar o seu comentário. É muito importante pra eu saber o que você tá achando dos nossos treinos. E é importante também você pegar seu celular agora e fazer uma foto sua pós-treino. Pra você exibir na internet. É verdade. A gente exibe comendo bolo, comendo as coisinhas no final de semana, né? A gente não exibe bebendo os gorózinhos no final de semana. Por que você vai se exibir treinando? Manda ver. Coloca lá no seu Instagram. Me marca também. Coloca arroba carolbarbão. Que eu vou ficar bem feliz de ver você fazendo caminhada em casa comigo, tá? Um beijo. Até a próxima aula.